Mas eu tô me achando tão bonita com esse vestido. A Fê eu amei demais esse presente. Pena que não deu nem tempo de agradecer direito a seu Bill. Mas eu vou lá, né, e espero que ele esteja em casa pra dar aquela brincadinha com ele. Porque eu dar essa viagem toda e chegar lá e ele não tá, não fiz nada. Meu almoço vai ser essa jaca hoje, mas é nada. Podia levar um pedacinho pra seu Vardé, mas deixa eu tirar aquele velho amaldiçado, né. Aqui só dá pra eu. Doce que só mel. Se eu vir é complicado mesmo. Só é mandando trabalhar, mas nem pergunta quanto é o preço da diária. Nem dá promessa de pagamento. Pense, ô homem ruim de fogo, rapaz. Menino, quase que não terminei essa bichinha. Ô coisa boa. Meu foi sede. Já que eu não posso nem beber água. Senão dá bucha inchada. O meu já tá. Só vai aliviar quando eu soltar um espelho. O chefe. Ah, pois não já tem gente que trabalha na ala de frente do rancho? É seu Chico ou seu Vardé? A maioria dos patrões dá café e dá almoço pros empregados. Mas esse daí é perdido. A minha felicidade foi eu ter comprado um pacote de lanche pra tirar o dia. Mas minha Nossa Senhora, o que é que eu fiz com o dinheiro que seu Sérgio me deu pra festa de menstruação? O homem ganhou pra medir a festa pro povo. E agora? Olha, nesse trocado de dinheiro aqui que sobrou, mas seu Vardé já tá perreando. Eita, deixa eu contar quanto tem. Ah, pois não é seu Vardé. Esse véio é tão fuxiqueiro. Olha, eu tenho que dar um jeito de passar sem que ele veja. Porque senão ele coloca na boca do povo. R$ 120, R$ 130, R$ 140, R$ 150, R$ 160. R$ 2, R$ 4, R$ 6, R$ 8. É R$ 173. R$ 173. Eu e o da hoste, as malangas, é de um cavalo real. Meu patrão tinha um assim, nunca vi cavalo tão ruim. Até no meio do caminho, ele andava assustado. Ele andava ligeiro, mas era passareiro. Com as matas, meu companheiro, foi num morão estrepado. Dei conselho pro patrão, pode vender azulão. Ele não dá pra um morão, nem pra campear no mar. Ele tomou conselho meu, um pouco dia vendeu. Azulão desapareceu, nunca mais vi resultado. Eita danada, pela altura do sol pra mim é meio dia. Eu vou fazer um lanchezinho ali, agora pior que eu não trouxe foi água, rapaz. Eu vim pra cá, fica mal, senhor. Já tô vindo por ali, escondida de seu Valder. O senhor sabe que esse homem é fofoqueiro, né? Apoenta pra dentro. Ainda bem que o senhor abriu o portão mesmo na hora. Você tenta pra eu não precisar bater. É, rapaz, o senhor ali chegou mesmo na hora do lanche. Mas, estamos em um. Fica, amiga. Aê, pra provar aí. Ainda bem que eu entrei aquele velho novinho. Tomara que o senhor viu, não demore. E aí, senhor Valder, tá pegado, né? Pegado. Ai, quem trouxe um lanchinho hoje, foi? Posso fazer o quê? Por que você não traz o almoço? Almoço? Sim. Mas, eu vou dar almoço a empregado, eu não tenho cozinheira aí. Mas, nada. Eita coisa boa. Faz tempo que eu tinha comido um lanchinho desse, viu? Mas, não é que isso é bom com água, viu? Com água? É. Não, mas pra ele não dar certo, não. Porque eu terminei de comer uma jaca agora. Foi. Mas, sabia, pra que não trouxe um pedacinho pra mim? Ela é pequenininha, só deu pra eu mesmo. Mas, rapaz. Tanto que eu faço por você, rapaz. Como é a história? Tanto que eu faço por você. Você como um jaca tão lindo, tá um pedaço pra Silvardé? Tanto que faz por eu, não. Porque o senhor não tá trabalhando de graça, não. Eu vou estar lhe pagando. Eu tô falando nisso. Deu quanto mesmo, você visto? Na semana passada, com essa é mil reais. Mil quanto, é? É mil. Tá aqui o dinheiro. Precisa nem contar. Bota logo no bolso. Você confira aí, não? Acho que eu já vou dar uma brincadinha aqui na rede. Que eu quero fazer uma coisa diferente. Graças a Deus, ó. Não trouxe o almoço, mas trouxe o dinheiro. Daqui eu vou fazer uma feirinha pra eu comer mais a véia dos 500. E os outros 500 eu vou ver se eu boto as tapas de sina. Que desse jeito tá vindo pra mastigar, viu? Eita, até que fim, né? Olha o bota, rapaz. Já resolveu lá o que o senhor foi resolver? E após? Eita, rosinha, né? Sim, hein? Olha como é mais bela. Olha, espera, eu vou ver se é essa tua visita aqui hoje. Oxi, mas eu fiquei lhe devendo uma coisa. Oxi, de o quê? Vim lhe agradecer bem direitinho o prazer que você me deu. É, tem um cor no jahatão que tá em casa, não, é? Oxi, fui trabalhar com as minhas rondas dele por aí. Pronto. O corpo tem que trabalhar mesmo pra sustentar a mulher pros outros. Ah, meu Deus, ele botou a nota de 100 na frente pra enganar. Não tem nem 200, rapaz. Você ouviu? Oi. Eu tô com vontade tão grande de namorar aqui na rede. Oxi, já foi quando a pessoa tá com vontade, tem que fazer mesmo. Mas nada. Vamos cuidar. Ah, foi fora. Chega pra cima. Chega, tem nada. Eu vou trabalhar mais nada, rapaz. Eu tenho minhas contas pra pagar. Eu vou atrás do mesmo direito. Você viu? Ele não vai abrir não, porque ele dá uma de moco. Eu vou pegar ele agora, lá pelo fundo. O homem com tanto dinheiro, muito terreno, mas não paga pro empregado. Isso não vale a nada, rapaz. E aí, cabelo? E aí, cabelo? Cabo, safado, você disse que não tem cozinheira. E desse jeito aí, como é pro mesmo, rapaz? Não, seu Valder, não é o que o senhor tá pensando, não. Quero essa boca, bichinha safada. Não é o que eu tô pensando, não. É o que eu tô vendo. Quando o cabo é bom pagador, ele paga pela frente. E quando é velho sem futuro, o cabo pega é pro troço. Pelo fundo. Mas pelo fundo da peste, não pelo meu, não. Meu Deus do céu.